O ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Guido Westerwelle, pediu ao Irã que haja com moderação em resposta a possível suspensão da venda de petróleo à zona do euro. O diplomata alemão disse que por causa da crise financeira, o bloco europeu não vai permitir que o Irã suspenda o abastecimento de petróleo. A Itália, a Espanha e a Grécia seriam os países mais afetados pela medida.